Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe e estamos aqui de volta no Derrick Scroll Online, galera Então galera, vamos continuar esse lindo jogo aqui Que tá bem interessante, bem gostoso aí de jogar, galera No começo aqui, galera, eu tô trazendo tudo aí Pra vocês verem no começo Mas depois vai chegar um aparto do jogo Que eu vou jogar um pouco offline sem mostrar pra vocês Tal, mil pá e tal Tá galera, procurar lugares bons pra mostrar pra vocês Como pá e tudo esse negócio, como ganhar alguns itens também, galera Vai ser bem da hora então Então, vamos aqui Vamos continuar aqui, vamos ver Conversar com esse cara marado aqui Hum, beleza Tranquilo, meu camarada, ó Ganhei aqui, beleza Contenso filho de Warnier Hum, completa quest Boa Eu ganhei uns levels aqui, cara, ó Tô level 4 Beleza Beleza, ganhei, opa, boa, cara Boa Ganhei alguns exos aqui Hum, vamos ver o item que deu aqui pra gente O que que seria O que serviria pra gente aqui Hum, tipo uma poçãozinha, né Poçãozinha Poçãozinha Então, beleza Dois ladinhas aqui e tal Veja, equipei ali Esse aqui Beleza A gente deu um pada Eu vou colocar Cara, cara Eu vou colocar Eu vou colocar Em magia Um ponto Em magia Um 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 ponto Em magia Vamos ver Aqui Agora já começou Liberou Alguns pontinhos De skill Aqui Posso ver Onde que eu posso liberar Para Mas eu acho que eu vou continuar aqui na classe Velho Tem esse aqui Esse aqui Dark stolen Damage Obelize Deixa eu pensar aqui Certinho Esse aqui eu não tenho liberado Eu vou continuar Nesse aqui Boa Tranquilo Aqui tem uma quest Aqui, galera Todos esses que tem um negocinho Em cima Aqui São quest Deixa eu ver Se eu tenho alguma quest Aqui Jornal E-mail Não Não estou com Estou com nenhuma quest Aqui por enquanto Agora não Então vamos conversar logo Com essa mulherzinha Aqui Capitã Hanna Que show aí Dananada Vem Cê é louco Tio Beleza Olha 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 Um gesto Donado Isso Isso Hum Dragon shine Duggan Elphys A nossa escolha Da nossa escolha Beleza Vamos sair do mundo aberto Vamos ver o que está rolando aqui Ahn Estamos com uma quest aqui Para fazer o que fazer Olha Olha um cara aqui Rock Justiça Vamos descer aqui Não dá para sair aqui? É Não dá para sair Não dá para sair por aqui não Deve ter algum outro lugar para sair Ah é por aqui Burro Burro É por aqui Tem que sair aqui moleque Boa O cara conseguiu sair de boa Tamo aqui Vamos dar uma explorada aqui Dá uma olhadinha por aqui Outro cara aqui de boa Esses aqui que estão andando aqui Galera são tudo players Olha ali Tudo players correndo para lá e para cá O que que é esse aqui? Ahn Rolando de impulsos Nem aqui Eu queria achar um estábulo velho Que a gente vai precisar logo de um De um cavalo aí Esse aqui não é player Esse aqui é player Deixa eu conversar com ela aqui Eita Pareceu aquela mulher que ajudou nós lá Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Larga de ser tanqueira Eita, dá para bater no play velho Nossa senhora É, me prendeu Me prendeu, me prendeu Dá para bater no play Olha, olha, olha O que é isso? Caramba velho Esse é o damage black dark Eita Dá para me bater no player velho Olha isso cara Eu pensei que Gente da mesma ganição que a minha Não daria para bater Caramba velho Eu pensei que a mesma ganição que a minha Não daria para bater Eita, olha Abre esse aqui Mas vamos procurar alguma coisa por aqui Bloque vila Vamos lá Ali, aquela casa que não estava É aquela ali, olha Não Não, não vi Não saiu daqui, olha Não é Que não é que conversou com a mulherzinha aqui, olha Vamos ver aqui dentro o que está rolando aqui dentro Procurar algumas questas por aqui, né galera Que eu acho que aqui é onde começa aqui mesmo, olha Olha o mapa Que eu acho que já da para sair pelo mapa aqui, olha Entendeu Aqui é onde que a gente fabrica as armas, tem Tem as mesas, de tudo Humm Deixa eu ver Adamante Bom Bom Pode comprar coisas reais aqui, mas Tá tensa Posso vender aqui minhas coisas também Posso vender esse aqui cara, não estou usando esse aqui agora Vender esse aqui Posso recomprá-lo novamente De boa Deixa eu ver aqui Encantar as minhas paradinhas Tudo Aqui onde que eu Beleza, onde que eu posso fazer um desligente aqui da hora Agora eu não tenho Um desligente Cadê uma forja Aqui onde eu posso fazer bastante Armas, essas coisas Ah, entendi Boa Olhando bastante coisa aqui Vou estar fazendo um negócio, vou estar procurando alguma quest Ou a gente só Parece que aqui é um estábulo né velho Tem alguma paradinha bem aqui Ó, tem alguma coisa de quest por aqui ó Vamos lá procurar essa quest ali Vamos lá procurar essa quest ali Ó a montaria dos caras aqui velho Que coisa de louca Muito top esse jogo cara Muito, muito, muito top Ah Ah Será que tá Ah tá Aqui é a quest Então vamos lá Na verdade a gente tá em quest já Galera Galera Velho, tá Velho, é muito top esse jogo velho Eu tô curtindo pra caramba aqui Ahn Tem muito Tem muito que aprender ainda Olha aqui galera Coisa que a gente pegar aí ó Opa, aí deu um ônibus Tem muita coisa pra gente sair farmando Tem uma Aqui tem uma quest pra gente pegar ó Tá vendo Tem quest pra gente pegar Eita que esse lobinho aqui Eu não vou pegar essa quest agora Vou fazer aqui ó Que eu tô nela aqui ó O bom aqui que eu sei quando Eu sei que não entende um pouco de inglês E tem vontade de jogar O que acontece aqui cara ó Tá vendo É tem Os pontos sinalizando aqui Entendeu Completo quest Já fizemos Tem outra aqui Tem outra questzinha aqui Tem outra questzinha aqui Tem uma camaradinha aqui E aí E aí E aí E aí meu camarada Aqui pelo jeito dá uns mobs aqui mais cabulosos aqui né velho Eu queria ver velho Summon Dragon Peters Queria ver se parece dragão aqui igual um Skyrim velho Nossa Andando conforme tá andando aqui Podia ser um dragão Ó o cara tá fazendo a mesma quest que eu ó Eita lasqueira Podia ser um camarada aqui Vamos conversar com ele É Ó velho Eles tão com uma das máscaras da morte lá velho Podia compreender o poder? Sim Eu posso sentir eles Em algum lugar Você precisa perguntar Vá Once everyone knew o ritual Hã Caramba Eu vou subir ali em cima Eita, tem um camarada Aqui, esse cara aqui Uma dúvida tá top Tem outro aqui Ah, aqui é móvel Que não, meu camarada Tem que subir lá em cima Vamos subir lá em cima Tem dois lugares na verdade Pra gente ir, vamos subir Ixi, tem lugar pra caramba Tem lugar pra caramba pra caramba Uns três pontos Vou fazer esse aqui de cima primeiro Ó, os caras estão enfrentando um aqui Deixa eu fazer isso daqui Ó, tem um camaradinho aqui Ó, skillzão no nosso aqui Ó, o bicho é que tem assim Boa Ó, peguei gold e tal Boa Ó, os caras estão fazendo a mesma quest que eu estou fazendo Velho, ó Beleza Vou ver qual que eu fiz Agora eu tenho uma pro lado de cá Ó, é bom que a gente vai fazendo em um pano Velho Boa Aqui não, rapaz Mexeu aqui com o chefe, tá ligado? É morte na certa, né velho Chegar aqui, de boa Ih, o cara está com medo de chegar nela, velho Opa, boa Vou pegar o goldzinho aqui Goldzinho aqui sempre é bom Sempre é bom Ó, peguei mais outra coisa aqui Beleza Vamos lá do outro lado agora Que tem outra pra gente fazer Porque esse jogo é muito lindo, galera Muito Muito lindo, velho Eita Olha Está tacando meu camarada Ô, vai tacar meu amigo aqui não, velho Eita, esse camarada, camarada ali está forte, hein velho Foi, tum, um tapa Mandando aqui na manhã, tranquilidade Sempre parmada aqui, preparada aqui, ó Aqui Já viu, ó O cara passando aqui de boa Ô, deixa eu matar aquilo ali, cara Eu vou upar, mas sabe que você Estou na sua frente, estou na sua frente Ah, vai cair lá embaixo Vai cair lá embaixo não, rapaz Boa Ó, gold, 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 gold É bastante gold, cara Vamos pegar aqui Boa Pegamos Agora apareceu mais alguns lugares Dá pra gente ir Ah, tem lá em cima agora, galera Eita, o cara lá do outro lado acertou O cara É Que buloso, velho Tem três Negócios ali Vamos subir aqui Ó, tem um camaradinho aqui Que vai morrer Vou mandar aqui um pouco Nessa câmera aqui, ó Ó Então tem um aqui Ah, dá esse aqui, maluco Tem outro aqui Tem outro aqui pra dentro Ó, tem um aqui, ó Boa Isso Fechou Opa, abriu aqui Vamos ver Ó, o camarada tá aqui, ó Necromancer Beleza, então vamos lá Eita, lasqueiro O negócio tá chique Eita, lasqueiro Eita, lasqueiro Nossa senhora Nossa senhora, velho Camaradinho que tava fazendo uma mandagem aqui, velho Vem aqui Nere não, nere não Caramba, velho Olha isso Tamo aqui, morreu um condenado Ué, tá aparecendo aqui Tava aparecendo aqui, o camaradinha, velho Cê é louco, tio Opa Apareceu Apareceu Será que tem alguma coisa Mais a mais pra gente pegar por aqui, velho Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada O que tem como entrar aqui Não tem Então não tem mais nada aqui, velho Ah, mas bem que tem algumas coisas pra gente explorar por aqui E por aqui também O que que tem aqui, meu camarada Um livro Ah, Mystic or the Formator Também a mesma coisa, beleza Tem outro livro aqui Tá tranquilo Tranquilo, favoráveis Vamos aqui, vamos aqui Eita, o bichinho do outro cara aqui Ah, tem um gatinho preto, velho Deve ser algum tipo de petzinho, velho Eita, lasqueiro, o doidão que tá Cabulozinho Galerinha, tô reunido aqui Olha o cara vai fazer a quest ali agora Hum Negocinho O orc e o encurment Opa, obrigada aí, cara Nossa, mais uma quest cabulosamente Nossa, upamos aqui de novo Upamos, ó Upamos que nós é bichão mesmo, velho Nós é bichão pra caramba aqui, velho Deixa eu ver aqui Opa, nós ganhamos um negócio aqui Vou botar um ponto em estamina Um ponto em vida Né Ahn Vou colocar já esse aqui, ó Invocate, um médio armo Cara Em relação a armadura Eu quero botar aqui Não usar armadura pesada, velho Né Nordic Inglês em recover em 10% Vou adicionar essa parada aqui Pra dar Dar um recover, velho Habilidadezinha aqui Uma habilidade em craft Tribul, vamo lá Vamos continuar aqui Mas parece que a gente tem que passar mais alguma coisa aqui Onde é que é Ah, tem que ir E vir ali, cara Vamo ali O Guilherme, a minha garganta é um pouco ruim, cara Será que não é que tomou dano isso aí daqui? Ah, toma pouco dano Pouco dano Isso é bom Isso é bom Isso é bem interessante Ah, agora Não quer bater mais não? Ah Nossa nova skill Ó É Bruto Derrubando a palma na mão, rapaz Aqui, mais outro aqui Vamo Skill Ó Bruto Rapaz, eu sou muito bruto Tô muito bruto nessas skills minhas aqui, velho Ó, tem dois Tem dois Tem dois Vai pegar eu que não, rapaz Um já foi Opa Quer ficar na flechinha aqui Aqui, ó Se quer ficar na flechinha aqui Tem uma boncada aqui, velho Que não, meu chegado Que nóis, meu camarada Ó, boa Dá pra gente cortar caminho aqui Dá pra gente cortar caminho Pra todo lugar aqui, velho Coisa foda Pega pra garai Pega a carne Fica de ui Deixa eu ver aqui Como é que tem lua cheia Não tem Negócio É Lobisome Né, velho Lobisomes Ó, lobos Lobo Tá louco Você é doido, tio Ó Tem um bichinho de quest aqui Mola Que vai vir correndo Ó Não, não vou ajudar você agora, não Tem bastante quest A andar Velho Aqui É aquele tipo de lugar assim, galera Que você Traçou uma reta Igual Igual eu falei pra vocês Acho que no começo No começo Você traçou uma reta E seguiu Velho Você vai achar alguma coisa pra fazer Aqui não tem que negócio Nossa, fiz tudo Não tem isso Não tem esse, cara Aqui é um MMO Cabuloso Ah, aqui dá pra me teletransportar Aqui, galera Isso quer dizer que dá pra me teletransportar Tá, tá vendo? Tem muita coisa Ó, aqui Ó a quantidade Quantidade de mapa aqui Tá insana, velho Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Como é que Como é que é O negócio aqui, velho Como é que tá insano Isso aqui Tá Então, galera A gente vai ficando Por aqui Não esqueça Deixar seu super like Você que tá gostando Da série, galera Vai deixar bastante likes E quer tornar aí Vamos colocar Um jogo mais frequente Aí no canal Tá, galera Vocês que decidem O jogo que a gente traz Tá, bem? Então Vai deixando bastante likes Deixe seu comentário Que você tá achando Do jogo Que você tá achando Dessa série aí Que tá bem interessante Jogo muito legal Muito da hora mesmo Gostoso de ser jogado Tá, galera? Quero agradecer a todos vocês Muito obrigado aí a todos Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau